Para justificar o voto é muito simples, o eleitor deve ir a qualquer seção eleitoral fora do seu domicílio e apresentar um documento oficial com foto e o título do eleitor. Vai preencher o formulário de justificativa e automaticamente o voto já está justificado. O tribunal está disponibilizando 16 pontos, são 16 mesas de justificativas de voto para os turistas e para aquelas pessoas que não vão poder votar para ter uma facilidade no enfrentar fila e já fazer direto a justificativa. Aqui em Maceió tem no shopping pátio, no Benedito Bentes, tem no Fórum Eleitoral da Gruta, na rodoviária, no aeroporto, na Orla. São três pontos, Igacir, Santana do Ipanema, no Museu do Cangá, em Piranhas, no Trevo do Francês e em Maragogi. Aquele eleitor que não conseguir votar e não justificar seu voto, ele pode justificar após o período eleitoral, nos cartórios da sua zona eleitoral, do seu domicílio eleitoral. Ele vai pagar uma multa de R$ 3,50 e ele vai justificar o voto automaticamente. Ele já fica sem emitir a certidão de quitação eleitoral, que é um documento necessário para o cidadão efetivar uma série de operações na sua vida cotidiana.